Meus amigos, o que tá acontecendo é algo muito grave. Pela primeira vez, o STM, Superior Tribunal Militar, pode ser acionado. Só pra vocês entenderem, eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso, o STM equivale ao Superior Tribunal de Justiça, é a última instância da justiça, tá? Lembrando que o STF não é que seria a última instância, mas ele só julga casos com foro privilegiado. Então, julga deputados, senadores e outras figuras com foro privilegiado, além de ter a atribuição de interpretar a Constituição, né? Então, o STM, Superior Tribunal Militar, tá em pé de igualdade com o Superior Tribunal de Justiça, tá? Só que o STM, ele tem a competência de julgar crimes militares e aqueles atrelados à segurança nacional. E olha só, Daniel Silveira, ele foi preso com base em um dispositivo da antiga Lei de Segurança Nacional, que havia sido revogada. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele com base em um artigo daquela antiga lei. E, justamente por isso, com base nessa interpretação, a defesa de Daniel Silveira quer que ele seja julgado pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar. Visto que a defesa tá alegando que nove dos onze ministros são suspeitos pra julgar Daniel Silveira, né? Suspeitos no sentido de que eles têm alguma relação ali com o caso a ser julgado, né? Visto que o próprio Daniel, em tese, tá sendo acusado de ter cometido crime, né? Atacado, coisa do tipo, os nove ministros que votaram contra eles, né? Contra o Daniel. Excluindo aí o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes, que votaram a favor da Constituição, de acordo com a Constituição, não necessariamente a favor de Daniel Silveira, poderia ser qualquer um, poderia ser alguém de esquerda, teria o mesmo voto que teve com o ministro Cássio Nunes e André Mendonça. Eles votaram de acordo com a Constituição, mas tudo bem, esse é um outro caso, né? Eu peço que você acompanhe comigo aqui a matéria, tá muito interessante pra você entender melhor o que tá acontecendo. Então, olha só. Em situação inédita com nove ministros sob suspeição... Suspeição, tá? Eu falei errado a palavra. Não é suspeito, tá? Suspeição é quando o juiz, quem tá julgando o caso, tem algum tipo de relação com a vítima, com o acusado, enfim. Então, a defesa de Daniel Silveira pede declínio de competência para o Superior Tribunal Militar. A defesa do deputado Daniel Silveira quer que o seu julgamento seja feito pelo Superior Tribunal Militar. Nesse sentido, o parlamentar pediu a suspeição de nove dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, pessoal. Isso até agora não aconteceu. Parece clara a disposição desses nove ministros cuja suspeição foi levantada de condenar o parlamentar. Até o mesmo porque os nove ministros são vítimas das declarações de Daniel. São vítimas, né? Feitas em pleno exercício de seu mandato, que vale ressaltar, ele é inviolável por quaisquer palavras, opiniões e votos. E o que quer dizer essa palavra quaisquer? Quaisquer. Qualquer uma. Não há exceção. No pedido de suspeição, só não foram incluídos os ministros Nunes Marques e André Mendonça, que, repito, votaram de acordo com a Constituição. Uma outra alegação ainda é trazida à baila pelo deputado, enquadrado pela Lei de Segurança Nacional. Ele deveria ser julgado pela Justiça Militar. A sensatez poderia, então, prevalecer. E a suspeição parece bem evidente. E parece mesmo, né? E aqui abaixo nós temos o pedido da defesa de Daniel Silveira, né? A matéria muito bem escrita e elaborada aqui é do JCO, o Jornal da Cidade Online. Recomendo, caso você ainda não conheça, uma mídia alternativa e confiável para você se informar, tá? Agora eu destaco aqui para o que, de fato, isso pode significar. Porque já pensou se realmente esse pedido da defesa é aceito? Porque está claro aí essa medida em tese de suspeição. Porque, ora, se em tese Daniel Silveira cometeu o crime de ofender os ministros, por que, então, qual é a lógica em você pensar que os ministros vão ser isentos e imparciais em julgá-lo? E nós teremos aí um novo julgamento sobre o caso de Daniel Silveira, que pode, inclusive, torná-lo inelegível. Olha que grave isso. Então, é justo que, digamos, um exemplo que eu sempre tenho dado aqui no canal para você entender exatamente o que está acontecendo. Imagina que você está andando na rua com o seu carro, de repente alguém bate em você, com outro carro. Aí você desce, abre a porta todo nervoso lá e fala, pô, cara, você não me viu aqui e tal. A pessoa vai lá e fala a mesma coisa para você. Não, você que não me viu, a culpa é sua. Então, você põe a culpa nele, ele põe a culpa em você. Então, ninguém assume a responsabilidade e para resolver o caso, vocês vão à justiça, tá? Chegando no dia da audiência, imagina que o juiz do caso é a pessoa que bateu no seu carro. Você acha que o juiz vai ser imparcial e vai te julgar inocente? É claro que não. Ele não vai se julgar culpado. Então, é basicamente, a grosso modo, o que está acontecendo com o Daniel Silveira e o que a defesa dele está alegando. Olha, os ministros não podem julgar o meu cliente porque, em tese, eles são as vítimas do meu cliente. Eles que estão acusando e são as vítimas do meu cliente. Então, eles não podem julgá-lo. Por isso, eu peço que esse julgamento seja feito pelo Superior Tribunal Militar. Embasamento jurídico, segundo a própria defesa, que realmente tem. E faz todo sentido, né? Não sou nenhum jurista, não sou advogado, mas faz todo sentido. Enquadraria na antiga lei de segurança nacional. Então, é isso, pessoal. Peço que vocês compartilhem o vídeo. Isso pode abrir um precedente aí para outros casos, né? E a gente pode ter uma alternativa e um exemplo do cumprimento da lei, tá? Então, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe também o seu like. Fique com Deus e até a próxima.